É que o Ninho Você não tá funcionando Vai tá funcionando aqui Enquanto um chora O Niko sorri Vai, um chora Um chora Um chora Pode clicar na indagência É o pobre, é o pobre de indagência Você gosta do hospital? Esse hospital é meu quando eu nasci Você nasceu aqui Você nasceu aqui Você nasceu nesse Nessa cama Foi aqui que eu sofri por ti É você É você que deitou aqui Vai pro médico Cortar sua barriga É É Não posso Por que? Porque é meu dedinho Nem tá doendo mais Ah, mas vai doer Vai não Vai não Nada tá funcionando aqui Por que é que você tá aqui hoje? Fazer turidinha Fazer Fazer cocô Né? Gabi Por que é que você tá aqui Niko? Porque eu sou obrigada Vem aqui Fala isso Niko Eu sou obrigada Vem aqui Eu sou obrigada Vem aqui Mas por que? Pra que que você vem aqui? Pra Porque você tá falando pra eu vir aqui Eu nem preciso vir aqui Pra Porque eu tenho que vir aqui Pra Pra mim Pra 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 mim Pra 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 mim Viver curado Por esse dedinho Viver curado Por esse dedinho É, muito cute Nada tá funcionando Tô brava Vai É que eu me? É que eu me? É que eu me? Ô Niko, você tá parecendo um Minho Eu sei a Cícia Parecendo um Minho de amarelinho Faz isso não Bate não Aqui Tá amarela Cobertinha Ah Coberta Que Tá igual Minho 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 Esse lugar.